Fala galera, beleza? Vamos então para mais uma aula da nossa EBD, EBD dos Jovens, vai ser uma aula top, hoje é a lição 16 e o tema é cobiça, ilusão e decepção, então a gente vai falar bastante sobre a cobiça e eu separei aqui inicialmente três textos da palavra de Deus para a gente começar fazendo a leitura o primeiro dele está lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 20 Eu já achei, você já achou? Então vamos ler Provérbios 28, 20 O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo Eu separei também lá no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Abre aí sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 Diz assim Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos E ainda, voltando para o Antigo Testamento, lá no comecinho, Êxodo, capítulo 20, versículo 17 Êxodo, capítulo 20, versículo 17, diz assim Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença Esse é o décimo mandamento Os dez mandamentos, quando Deus deu para Moisés Então o décimo mandamento fala sobre a cobiça Não cobiçarás E o que é a cobiça? E é claro, como na maioria das lições você já deve ter acostumado Eu sempre procuro os conceitos E aí eu procurei o conceito de cobiça E aí eu achei aqui algumas definições Cobiça é o desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc Ou seja, desejo desmedido me lembra um descontrole É um desejo descontrolado pelo poder, pelo dinheiro, por bens materiais e por glórias É o desejo imoderado e inconfessável de possuir o que geralmente não se merece É o desejo forte do que os outros têm Ou seja, se é algo incontrolável, se é algo que te domina Então, meu irmão, é pecado A cobiça é pecado A cobiça é um pecado secreto do coração É algo muito sutil Não é muito fácil de identificar Porque a gente não consegue identificar visualmente Ou seja, uma pessoa pode vestir uma capa de santidade Mas está com o coração cheio Coração podre, cheio de cobiça Eu mesmo poderia estar aqui dando essa lição maravilhosa E você ficar aí do outro lado admirado Mas no meu coração está cheio de cobiça Eu cobiçando algo aqui do meu vizinho A mulher que passou, enfim A cobiça é um desejo de possuir o que não é meu O que não é seu O desejo de possuir o alheio É o pecado da ingratidão Cobiça tem a ver com ingratidão Por quê? Porque quem cobiça não valoriza o que tem É aquela pessoa que está sempre demonstrando uma insatisfação Um descontentamento Nunca está feliz com o que tem Ela está sempre desejando E desejando ardentemente aquilo que ela não tem Aquilo que ela não pode ter A pessoa que é dominada pela cobiça Ela é movida por uma ganância insaciável Ela busca ter o que é do próximo Você sabia que a queda do homem Ela começou com a cobiça A cobiça daquilo que não era dele Lá em Gênesis capítulo 3 versículo 6 diz o seguinte Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Era atraente aos olhos E além disso desejável para dela se obter discernimento Tomou do seu fruto Comeu-o e deu ao seu marido que comeu também Ou seja, Satanás atiçou a mulher E disse que se ela comesse e o homem comesse Eles seriam o que? Iguais a Deus E aí gerou a cobiça no coração de Eva No coração de Adão Que desejaram então Se eu vou ser igual a Deus Então eu vou comer o fruto Cobiçaram aquilo que não era deles Não era a posição deles A beleza Ela também é uma porta para a cobiça A gente tem vivido aí os nossos dias Dias atuais Uma ditadura da beleza Onde existe um padrão E esse padrão ele é fortemente massificado E as pessoas ficam enlouquecidas Atrás desse padrão Gerando uma cobiça E elas ficam insatisfeitas com elas mesmas Porque não conseguem atingir esse padrão Lá em Provérbios no capítulo 6 versículo 25 diz Não cobiça em seu coração a sua beleza Nem se deixe seduzir por seus olhares E aí o autor de Provérbios Ele está identificando aqui uma mulher Que ele chama de mulher infiel Mulher adúltera Uma prostituta, enfim E a verdade é que a gente muitas vezes tem vivido Debaixo de uma ditadura Que a mídia, que os meios de comunicação tem colocado Sobre a nossa vida E a gente tem aceitado isso E tem buscado incontrolavelmente Seguir esse padrão Se encaixar nesses padrões E isso gera uma loucura Porque é algo que muitas vezes é inatingível Gera uma insatisfação Você não fica satisfeito com o seu corpo Com o seu físico Você tem sempre um padrão Que eles ficam empurrando E aí você vai desejando isso Você vai cobiçando isso Você vai perdendo o controle Quantas celebridades aí Que a gente vê na mídia Que vão parar em hospitais Eu me lembro de uma Não recordo o nome dela agora Parece que ela até se converteu A mulher foi parar no hospital Quase morreu Porque ela tinha implante Em tudo quanto era alugado O corpo Nos seios No rosto Implante Na panturrilha E aquilo tudo Foi desencadeando Um problema sério de saúde Por quê? Por causa de Um padrão Que a pessoa quer atingir E está sempre insatisfeita Quantas pessoas aí morrem Numa mesa de cirurgia Porque não tem dinheiro Para pagar um profissional Adequado Mas elas querem obter Um padrão de beleza E aí elas se submetem A fazer Uma cirurgia plástica Em qualquer lugar Sem Pesquisar Se aquele profissional É realmente um profissional Adequado Credenciado E aí acaba morrendo Ou acaba tendo Uma consequência Pior Do que Ela Achava que estava antes Em relação ao seu corpo Enfim Tudo isso Por causa de um padrão Que vai sendo massificado E a pessoa vai cobiçando Vai desejando E nunca está satisfeita A cobiça É um pecado Que também gera Outros pecados Lá em Mateus Capítulo 5 Versículo 28 Diz Mas eu lhes digo Qualquer que olhar Para uma mulher Para desejá-la Já cometeu Adultério Com ela Em seu coração O que Jesus está ensinando Nesse texto Se eu olhei Para uma mulher E cobicei Ó Cobicei Eu já falei Cobiça é pecado Então eu já cometi Um pecado em cobiçar E aí ele fala Que eu também já estou Cometendo adultério Ou seja Outro pecado A cobiça É abrindo a porta Para outros pecados É a cobiça Lá no Antigo Testamento Como nós lemos em Êxodo É o décimo mandamento E tem alguns antes Que eles estão muito ligados O não matarás Não furtarás Não adulterarás Se eu cobiçar Eu posso ser levado A cometer esses outros Três pecados Por causa da cobiça Muita gente está matando Por causa da cobiça Muita gente está furtando E por causa da cobiça Muita gente está adulterando Ou seja Em meio a isso Tudo aí que a gente falou Não resta nenhuma dúvida O mundo é movido por cobiça E quais as implicações Que a cobiça causa na nossa vida O centro da vida Acaba se tornando as coisas E não Deus Muito menos as pessoas As pessoas elas são movidas a obter Elas só querem obter Ganhar Consumir Usufruir E aí ela se torna uma pessoa obstinada Obcecada por isso E aí para de se preocupar Com questões fundamentais Eternidade Família Relacionamentos Isso me lembra um filme Um filme um pouco antigo Do início da década de 2000 2001 por aí Mas que tem passado aí muito Repetindo pra caramba aí nos canais Que é o Clique Com Adam Sandler Que é um cara de família Que é um cara de família Mas que está muito preocupado Com a sua posição profissional Com uma ascensão E ele é obcecado por isso Até que ele ganha um controle remoto Que esse controle remoto Possibilita ele adiantar Fases da sua vida Pra que ele consiga então Obter êxito profissional Consiga a ascensão profissional Ele fica tão fascinado nisso Cobiça tanto isso Essa ascensão Que ele perde Boa parte do que a sua família está fazendo Ele deixa de acompanhar As fases da sua família Então ele não vê o crescimento dos filhos Ele acaba se divorciando da esposa E aí quando ele Começa a perceber o que está acontecendo Ele quer se livrar daquele controle Enfim Muita gente Tem vivido dessa maneira Focado apenas Num crescimento Numa ascensão E se esquecendo das coisas fundamentais Eternidade Família E relacionamentos E aí então De repente você está fazendo aí uma pergunta Você está se perguntando Mas pastor Jarbas É pecado desejar crescer? É pecado ser rico? Lá em 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 O texto que nós lemos lá no início Abre aí sua Bíblia de novo 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Pois o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Algumas pessoas Por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram Com muito sofrimento O que que esse texto De fato está comunicando Será que o dinheiro é o problema? Será que a Bíblia Nesse texto Está apresentando alguma filosofia Ou uma teologia de pobreza? Não Ele não está falando Do dinheiro em si Mas do amor ao dinheiro De ser dominado por isso De ser fascinado por isso Eu posso crescer Eu devo crescer Você pode crescer Você deve crescer Mas tudo tem limite Tem um limite As pessoas podem crescer Em vários aspectos da vida Crescer profissionalmente Crescer ministerialmente Crescer financeiramente Muitos, ao contrário Ficam até acomodados Quando deveriam estar progredindo Que é o caso do preguiçoso E é sobre a preguiça Nós já tratamos Em uma aula Aulas anteriores a essa O problema É quando o desejo De crescer te domina E te transforma Em alguém insaciável Te transforma Em alguém incontrolável É disso que a gente Está falando aqui Nessa aula É disso que a gente Está tratando Por exemplo Uma planta Uma árvore Você aprecia O crescimento dela Você cultiva Você planta lá a semente Você põe num vaso Pequenininho Aí aquilo vai crescendo Aí tem que mudar de vaso Aí você tem que passar Para a terra Isso tudo é muito legal Só que Até certo ponto Tem uma hora Que pode se tornar Um problema O crescimento dessa árvore Ou dessa planta E aí você tem que o que? Você tem que controlar Você tem que fazer uma poda Cuidar da planta Cuidar da árvore Da mesma forma O crescimento físico De um ser humano É tão legal Você acompanhar Quem é pai Quem é mãe Sabe disso Você acompanhar O crescimento do bebê Você ver aquele ser humano Crescendo Fisicamente Mas tão importante Quanto crescer É parar de crescer Tem um momento Que o ser humano Tem que parar de crescer Porque senão Imagina Se a gente não parasse De crescer Como é que ia ser? Como é que a gente Ia entrar dentro de casa? Como é que a gente Ia entrar dentro De um veículo? Algumas pessoas Sofrem de uma doença assim Chamada gigantismo Elas crescem tanto Para o homem Para a mulher No jardim do Éden Na Bíblia Tem uma história Muito interessante Que eu gosto muito Que está lá Em números 16 Quando Israel Estava passando Pelo deserto E aí aconteceu Uma revolta Essa revolta Foi liderada Por Coré Datã e Abirão Coré Ele era um levita Só que ele queria Ser sacerdote E se a gente Tivesse lá Talvez a gente Iria apoiar Coré Coré É isso mesmo Você tem que crescer Que problema Que tem Desejar crescer Coré Ele queria crescer No ministério Progredir Ser promovido Talvez seria Essa a nossa posição Só que isso Não era permitido Na lei de Deus Naquela época E nem era O chamado de Coré Coré foi chamado Para ser levita Aquele desejo Era ilegal Os sacerdotes Só poderiam Ser sacerdotes Aqueles que fossem Da família de Arão Descendentes de Arão De Arão E daí Para frente Os seus filhos Só eles Poderiam ser sacerdotes E esse não era O caso de Coré Só que ele insistiu Nisso Criou uma revolta E qual foi A consequência Coré foi morto Pelo próprio Deus Acabou sendo engolido Pela terra Então é preciso Ter muito cuidado Cuidado para você Não ser dominado Pela cobiça Porque a cobiça Pode te levar A ser engolido A cobiça Pode te levar A ficar distante De Deus A cobiça Pode te levar Para uma condição De morte espiritual Então o que Que te leva A cobiçar Uma das coisas Que nos leva A cobiçar É o descontentamento É quando você Não está contente Com nada Você nunca está Satisfeito Você não está Satisfeito Com o que tem Agora É claro Você precisa Desejar crescer Mas você precisa Ter uma satisfação Reconhecer Que o que você Tem hoje É Deus Que está te dando É Deus Que está liberando Lá em provérbios No capítulo 30 Versículo 15 16 Diz assim Duas filhas Têm a sanguessuga De De Gritam elas Há três coisas Que nunca estão Satisfeitas Quatro Que nunca dizem É o bastante O xeol O ventre estéreo A terra Cuja sede Nunca se aplaca E o fogo Que nunca diz É o bastante Veja que Ele compara Uma pessoa insatisfeita Como uma sanguessuga Uma pessoa cobiçosa Ela é igual A uma sanguessuga Ela sempre quer mais Nunca está satisfeita Com o que tem Quem não aprende A ser feliz Com o que tem Nunca chegará A felicidade Com o que vier a ter Porque você não está Satisfeito hoje E você busca Incansavelmente Descontroladamente Insaciavelmente E aí você vai Só obtendo Obtendo E vai sempre querendo Ter mais Ter mais Nunca está satisfeita Tem uma música De uma banda Que eu gosto muito Fruto Sagrado E o nome da música É a sanguessuga Baseado nesses versículos Que nós lemos E a letra da música Diz assim Assim é a natureza humana Quanto mais tem Mais quer Sempre insatisfeita Faminta Insaciável Quer porque quer Porque quer Porque quer Um vazio Um vazio incomoda A alma Nada Satisfaz A sanguessuga Sempre quer mais Poder Dinheiro Sexo E até rock and roll São as regras Do jogo Impostas Pelo Deus A sanguessuga Sendo que o que você tem É o que Deus tem permitido Que você tenha Até agora Um outro problema Uma outra situação Que traz a cobiça É a pseudo confiança É aquela falsa sensação De que você confia No que você tem Aquilo que você tem Então te dá uma confiança É uma falsa sensação De segurança Que ela acontece Por causa dos bens materiais Por causa da riqueza Lá em Provérbios Capítulo 18 Versículo 10 e 11 Diz assim O nome do Senhor É uma torre forte Os justos Correm para ela E estão seguros A riqueza dos ricos É a sua cidade fortificada Eles a imaginam Como um muro Que é impossível Escalar Perceberam a diferença? O Senhor É uma torre forte Agora A riqueza dos ricos É a sua cidade fortificada E eles a imaginam Como um muro Que é impossível Escalar Na verdade Bens materiais Riqueza Estatus Isso tudo Passa Isso tudo pode acabar Num piscar de olhos Quantas pessoas Entram em crise Ou entram em depressão Porque perdem status Perdem uma posição São demitidas De um emprego Porque aquilo As satisfazia Aquilo Era como um Deus Para elas E aí quando elas Perdem essa situação Esse status Esse poder Elas não conseguem Lidar com isso Emocionalmente E aí desencadeia Uma série de problemas Então é preciso Se livrar disso Nós precisamos entender Que nós temos E nós temos que confiar É em Deus É Deus É Deus Que nos dá Todas as coisas É Ele que permite Que tudo aconteça É Ele que permite Que tenhamos as coisas Tudo vem de Deus Então a gente precisa Entender isso E como vencer a cobiça Algumas disciplinas espirituais Podem nos ajudar A tratar a cobiça A vencer a cobiça Porque essas disciplinas espirituais Elas são como um exercício De renúncia Por exemplo O jejum O jejum me ajuda A vencer a cobiça Claro Porque é uma renúncia O dízimo e as ofertas Também te ajudam A vencer a cobiça Porque imagina Uma pessoa Que é dominada Pela cobiça Que só quer ter Só quer adquirir Ele não consegue Entender E praticar O dízimo E as ofertas Então quando você Se disciplina Na questão Da entrega Da consagração Do dízimo E das ofertas É um ótimo tratamento Contra a cobiça A doação Também O perdão O perdão Se trata de uma renúncia O perdão Se trata de você Abrir mão De um direito Teu Isso te ajuda Também a vencer A cobiça Um outro princípio Importante É você Respeitar O tempo Apropriado Para cada coisa Ou seja Saber esperar É preciso saber Esperar Queridos E a gente Tem um problema Com esperar Ainda mais nos dias de hoje Que tudo é muito rápido É tudo Full time Acontece aqui Que você já está sabendo E tal Informação É rápido Tudo é muito rápido Então a gente tem uma dificuldade Em esperar E as coisas com Deus Não são assim Lá em Eclesiastes Diz que há tempo Para tudo Há tempo Para tudo Então você precisa esperar O tempo certo Para adquirir algum bem Para você galgar Alguma coisa E quando não é o tempo Apropriado Para isso Isso dá Sérios problemas Por exemplo Adquirir um bem A facilidade Com que as pessoas Hoje conseguem Crédito No mercado Isso rompe A barreira temporal E rompe também Limite de valor E na maioria Das vezes O resultado disso Sabe qual é? Dívidas impagáveis E aí você fica enrolado Mas por quê? Porque você foi levado A isso Uma das coisas Que prejudica muito É a cultura Hoje A cultura do consumismo A cultura do consumismo É um grande incentivador Da cobiça Porque você é reconhecido Por aquilo que você tem Não por aquilo que você é Então as pessoas Querem ser reconhecidas Então elas querem ter Elas ficam Querendo obter as coisas E aí Isso gera um consumismo Enorme E aí pessoas Super enroladas Dívidas impagáveis Enfim Um outro princípio Para vencer a cobiça É negar A si mesmo Combater a cobiça É negar a si mesmo Porque a cobiça É uma inclinação Da carne É uma característica Da natureza carnal E aí Para isso Você precisa Da ajuda Da indispensável Do Espírito Santo Vencer a carne A nossa felicidade A nossa felicidade Porque com o Senhor Ele aprendeu o segredo Ele aprendeu o segredo De viver contente Em toda e qualquer situação Qual é o segredo De viver contente Em toda e qualquer situação É viver com o Senhor Porque é o Senhor Que nos satisfaz Se eu estou bem alimentado Ou eu estou com fome Eu estou com o Senhor Ele me sustenta Ele me guarda Ele me alimenta Ele me provê Todas as coisas Tendo muito Ou passando necessidade Eu estou contente Porque eu estou Com o Senhor Lá em Hebreus No capítulo 13 Versículo 5 Diz assim Conservem-se livres Do amor ao dinheiro E contentem-se Com o que vocês têm Olha só que interessante Contentem-se Com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Esse é o nosso Deus Meu brother Esse é o nosso Deus Ele nunca vai nos deixar Essa é a promessa Do Senhor Então creia nisso Eu tenho que me contentar Com o que eu tenho Lembrando Não é pecado Desejar crescer Mas eu preciso Estar debaixo Da orientação de Deus Eu não posso ser Levado, dominado Por um desejo Incontrolável De crescimento Tudo é com equilíbrio Tudo é com moderação E pra gente encerrar Eu gostaria de ler O Salmo 131 Abre aí a sua Bíblia Salmo 131 Diz assim Senhor O meu coração Não é orgulhoso E os meus olhos Não são arrogantes Eu não me envolvo Com coisas grandiosas Nem maravilhosas Demais para mim De fato Acalmei E tranquilizei A minha alma Sou como uma criança Recém amamentada Por sua mãe A minha alma É como essa criança Põe a sua esperança No Senhor Ó Israel Desde agora E para sempre Esse é um Salmo Que foi escrito Por alguém Que entendia Que a sua felicidade O seu contentamento Estava no Senhor Então que seja assim A tua vida daqui pra frente Não seja dominado Por um desejo Insaciável De crescer De ter as coisas Seja dominado Pelo Espírito Santo De Deus Amém Então é isso aí Que essa lição Acrescente Agregue a sua vida Que você Deixe ser dominado Pelo Espírito Santo De Deus Beleza? Então é isso Divulgue a nossa aula Dá um like também Pra que essa aula Possa alcançar Mais pessoas Mais vidas Mais jovens Sejam abençoados Valeu galera Até agora